Ei, você é grandão, precisa de muita madeira, eu sou pequenininho. Tá com meio graveto. É, mas com meu pequeno graveto e meu cérebro altamente desenvolvido, ai, eu posso fazer fogo. Fascinante. Cid, não vá embora, Cid, não vá. Cara, cadê o Cid, mano? Sumiu! O Cid foi embora, eu tenho que encontrar meu amigo, cara. Eu não posso deixar aquele atrapalhado, perdido por aí, né? Eu sempre protegi ele, agora que eu não vou deixar ele desprotegido, eu não vou. Será que eu vou encontrar o Cid por aqui? Hum, eu não sei não, hein, cara. Me colocar aqui nesse Animal Simulator, eu venho lá da Era do Gelo pra aqui pro Animal Simulator, eu não entendi. Só por eu estar aqui, o Mani tá aqui. No Animal Simulator já merecia o seu like, não merecia não? Então dá um likezão aí pro Rodrigo e se inscreva, e se inscreve no... Escreva, aí pegou pesado, né, Rodrigo? E se inscreve no canal pra você ajudar o canal a continuar trazendo novidades para vocês, tá bom? Agora cadê aquele atrapalhado do Cid? Vocês viram pra onde o Cid foi? Vocês viram? Ah, o que vocês estão rindo? Vocês estão vendo o Cid por aí? Cid! Cara, vocês estão me trolando, tá, galera? Cadê o Cid? É, mas... Não, o Cid não tá dormindo. Ele só come e dorme. Ele não faz mais nada. Além de fazer um monte de atrapalhado também. Ô, Cid! Cara, pra onde que o Cid foi? Epa, o que é isso aqui? Ó, o Lobão atacando o... Misericórdia. Tem um macaco e um lobo de três cabeças atacando o macaco Slayer, que é o Dragon Slayer. É, eu vou ajudar, né, mano? Eu não entendi esse final. Vai, vai, vai. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Isso! Boa! É, ganhei 500 mil de XP e não serviu pra nada. Não ganhei nada. A não ser XP. Ó, eu tô de olho nesse artefato aqui. Aqui na Era do Gelo acontece de tudo e vocês sabem disso, né? Ó, só que eu sozinho não vou conseguir quebrar esse artefato. Será que alguém vai querer enfrentar comigo aqui? Eu vou dar uma chamada na galera ali, ó. Aí, ó, a galera chegou. Vamos, vamos, vamos descer a porrada nele agora. Ó, e pra quem não sabe, saiu uma multe aqui no Animal Simulator. E saiu um novo elefante também. Se você não viu, é esse vídeo que tá aparecendo na tela aí. É o último vídeo que foi postado aqui. Corre aí e assiste também pra você não ficar de fora, beleza? Assiste o último episódio, o último vídeo que foi do elefante. O elefante indiano. Foi muito legal. É esse que tá aparecendo na tela aí. Opa! Tem um elefante aqui, ó. Não, eu sou um mamute, cara. Eu não posso tomar boca com um elefante não, cara. Eu sou um mamute. E aí, elefante? Não, não, não. Eita, tem um rinocentro. Pera aí! Isso aqui tá bugado, mano. Tem um elefante, um rinoceronte e um mamute. Tudo andando junto, beleza? Tô de boa aí, cara. Tô de boa. E o pior é que os dois se parecem muito, mano. O elefante e o mamute. Olha pra isso. Cara, tá deitado, mano. Tá com preguiça, cara. Você tá muito preguiçoso, seu elefante. Mas eu vou falar pra vocês. Eu não gosto de ficar parado assim tempo demais, não, cara. Eu vou atrás do Sid de novo. Porque esse negócio aqui não tá dando certo. Ô Sid, sua preguiça. Cadê você? Mano, o Sid é muito atrapalhado, cara. Ele some em todos os locais, cara. Eu tô cansado disso já. Ele fica sumindo toda hora, toda hora, toda hora, mano. E aí, cara? Você viu o Sid? É, cara. Ninguém quer ver. Ninguém viu o Sid. Você viu o Sid? E aí? E você, Lobão? Você viu o Sid? Você, menininha da foice, que eu não quero perguntar. Vocês viram o Sid? Cara, o Sid sumiu, mano. Pra onde que ele foi? Ai, 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 ai. Cara, eu tô ficando preocupado, cara. Vocês de casa não sabem pra onde o Sid foi, não? O quê? Voando? O quê que passou no céu? Eu, hein? Passou alguma coisa no céu? Eu não vi, não. Vocês estão viajando. Vocês estão me trolando. Só pode. Cara, eu não sei onde o Sid tá. Eu acho que eu vou deixar o Sid pra lá, cara. Eu vou procurar... Uma mamutezinha fêmea pra mim. E você é um safado. O problema é que eu acho que eu sou o último da espécie. Vocês acham que eu sou o último da espécie? Não fala que não. Para de brincadeira. Rapaz, fica falando que não. Vocês também ficam aguardando a vida dos outros. Tu é doido. Tem alguns mamutes ali, mas eu só tô encontrando elefantes, cara. A maioria que tem aqui é elefante. Será que eu vou encontrar mamutezinha? Acho que não, cara. Eu quero ter uma filha. Ter uma morazinha. Referências? Referências? Opa! Ah, não. É um elefante. Cara, o tanto de lobo que tá naquela caverna ali brigando com elefante. Pera aí, mano. Pera aí. O elefante é meu primo, rapaz. É meu conterrâneo. Bora. Tá aí fora. Todo mundo aqui. Bora. Ninguém abate no elefante, não. Bora. Todo mundo quer sair fora da caverna aí. Vamos. Se manda daqui. Vamos. Se manda. Bora. Pera aí, meu conterrâneo. Pera aí que eu vou botar todo mundo pra correr. Bora. Todo mundo se manda daqui. Vamos, 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 vamos. Ninguém não pode se fazer isso com quem não se merece. Vamos. Vai. Isso. Boa. Qual é meu conterrâneo? Tô te ajudando, cara. Amizade, amizade. Amizade colorida. Não, não, não. Amizade. Olha aí. Temos que ser amigo. Pera aí. E esse aqui? Ih, eu vi uma arrepiada aí agora. Vou ser arrepiado, cara. Olha aí, ó. Não. Quem é, rapaz? Só porque ele me xingou, ó. Toma. Vai levar agora. Oxi. Ninguém mandou. Ninguém mandou. É melhor ficar quieto. Tá vendo, lobinho? Vai ficar quieto, lobinho? Ah, falar alguma coisa já era. E esse do Moicano aqui, ó. Ah... Cara, olha o do Moicano aí, cara. Esse é todo... É todo... Todo tiradinho, cara. Olha pra isso. Mas também não tô nem pra ele, não. Deixa ele aí. Também eles estão... Então, então... Eles estão tudo junto, cara. Ele tá tirando onda. Eu tô pensando que ele tava correndo risco de vida. Eu vou ajudar ainda. Ainda sou xingado. Isso não pode acontecer, cara. Já basta. Eu tô muito emotivo, cara. Eu tô muito emotivo porque eu... Porque o Cid sumiu. O Dente de Sabra até agora sumiu também. Não voltou. Eu tô sozinho. Eu não quero ficar só. Eu vou dormir. Eu vou dormir porque... Eu não tô aguentando isso mais não, sabe? Eu vou ficar por aqui porque... Eu tenho que dormir consigo. Opa, aí nem caio pra dentro dessa casa. Mas vocês acham o quê? Será que o Cid morreu, cara? Pra onde que ele foi? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E pra você me consolar, se você quer ser meu amigo aqui do Manny, se inscreva aí no canal e ativa o sininho das notificações. E deixa o like também e o comentário assim, ó. Manny, eu sou seu amigo. Desse jeito tá aparecendo na tela aí, mano. Comenta aí. Comenta aí que eu quero ver, hein? E ó... E quem marcar o Rodrigo lá no Instagram... Tira uma foto aqui, você assistindo este vídeo. E marca o Rodrigo lá no Instagram. O nome é Rodrigo Racefish ou Rodrigo Argolo. Como tá aparecendo na tela, já vai aparecer o Rodrigão bonitão lá. E marca ele nos stories. Posta a foto nos seus stories e marca ele. Que ele vai remarcar todo mundo, beleza? Então valeu, falou e fui. Ostíde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma